A Polícia Civil indiciou o policial militar suspeito de ameaçar de morte o governador Tarso Genro através de um vídeo. Também foram indiciados outros dois pela queima de pneus em Alvorada em supostos protestos da corporação ocorridos em setembro. Ao todo, são 26 inquéritos militares instaurados para apurar os mais de 70 protestos que ocorreram no Estado desde o dia 4 de agosto. Hoje o dia permaneceu ensolarado com poucas nuvens e as cinzas do vulcão se afastaram do Rio Grande do Sul. Juliana Serafim, essas plumas aí podem voltar ao Estado nos próximos dias? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Olha, de acordo com a Somar Meteorologia, as cinzas vulcânicas já estão em alto mar entre a costa de Santa Catarina e do Paraná. Essas plumas devem avançar lentamente para o norte até quase o Rio de Janeiro. Porém, em nenhum momento, segundo eles, as plumas voltam ao continente de novo. Já na previsão do tempo, amanhã tem chuva fraca. Nesta quinta-feira, o sol aparece em boa parte do Rio Grande do Sul. Apenas na Serra e na faixa leste do Estado, o dia começa com chuva. Mínima de 7 em Câmbara do Sul, máxima de 26 graus em Uruguaiana. Na Grande Porto Alegre, mínima de 14, máxima de 26 graus. Na capital, tem previsão de chuva fraca pela manhã, com períodos de melhoria durante a tarde. Na sexta-feira, o tempo fica firme em todo o Estado. Com o sol predominando, a máxima pode chegar aos 27 graus na Grande Porto Alegre. No sábado, a massa de ar seco que deixa o tempo firme continua sob o Rio Grande do Sul e inibe a formação de nuvens. O sol predomina em todo o Estado e deixa a tarde ainda mais quente. As temperaturas podem chegar aos 29 graus. A passarela sobre a rua da Conceição, ao lado da estação rodoviária de Porto Alegre, está interditada. A batida de um caminhão abalou a estrutura e a Secretaria de Obras aguarda um laudo sobre as condições do local. O caminho bloqueado pegou de surpresa a dona Mariana. Ela veio de São Luís Gonzaga para visitar a filha na capital. Quem dúvida, não sei para onde eu vou. Está faltando um pouco de orientação, a senhora acha aqui? Sim. Está faltando, né? Os agentes de trânsito estão orientando quem passa pelo local, mas a placa que alerta a interdição da passarela não está à vista dos pedestres, o que deixa muita gente sem saber como fazer a travessia. Eles informaram como é que faz para... Não, não informaram nada. Estamos chegando de Bajé agora. Estamos chegando de Bajé no interior. A passarela foi interditada após um caminhão bater no concreto e abalar a estrutura. É, tudo indica que foi um caminhão que bateu na parte inferior da passarela. É visível ali, já foi demonstrado, houve um rompimento da parte de concreto e dois cabos de sustentação estrutural também foram rompidos. Então, somente com um laudo agora de um engenheiro técnico estrutural, nós vamos saber o quanto isso abalou a estrutura da passarela. O laudo fica pronto na próxima terça-feira. Só então vai ser possível saber se a passarela pode ou não ser utilizada. Os acidentes, como o que danificou a estrutura, são frequentes. Este comerciante abriu o bar há dois meses e já presenciou mais de dez ocorrências. Para fazer a travessia, é necessário utilizar o túnel junto à estação da Transurbe, que passa por baixo da avenida. Ele deve permanecer aberto durante toda a noite. A guarda municipal vai fazer a segurança da área. E um caminhão capotou em uma das alças de acesso à freeway e, por pouco, não provocou uma tragédia. Por volta das três horas da tarde, o veículo saiu da BR-116 e tentou acessar a freeway, mas acabou tombando na curva. Apenas o motorista estava a bordo. Ele não se feriu. A carga de bobinas de borracha se soltou. Parte dela ficou espalhada sobre a pista. Outra parte caiu na pista que passa embaixo da alça. Um dos tubos atingiu esta caminhonete. A Fiat Strada ficou destruída. Um funcionário da Concepa, que fazia a limpeza da via, também foi atingido e está hospitalizado em estado regular. Começou hoje, no campus da Ubra em Canoas, o terceiro Congresso Ibero-Americano de Pedagogia Social. Mais de 800 pessoas participam do Congresso e do 14º Seminário Interuniversitário de Pedagogia Social. Cinco temas marcam o encontro. Um dos principais debates é sobre a educação para a cidadania e direitos humanos na sociedade global e local. O ator social que está na sala de aula, ele está na sociedade, no dia a dia, na vida familiar. Quer dizer, ele simplesmente, o que ele faz? Ele reproduz aquilo que ele aprende nos diversos setores. E a pedagogia social quer fazer o quê? Quer fazer exatamente uma reflexão, uma tomada de consciência, para que a gente se dê conta como as repercussões do fazer o social está ligado a fazer educação. Este reconhecimento e a aplicação prática são os principais desafios. Automaticamente você a tem dentro da indústria, com pessoas com poder de acreditável altíssimo, pessoas pobres, pessoas com necessidade, entre crianças e adolescentes. Devemos tentar desvincular a pedagogia social dessa visão exclusivista de educação dentro de sala de aula. Também está lá, mas não é só isso. A comunidade luterana conta com 1 milhão e 300 mil fiéis no Brasil. E ontem à noite, em Porto Alegre, deu início às comemorações dos 500 anos da reforma luterana. A cerimônia reuniu as lideranças das igrejas evangélicas luterana do Brasil e de confissão luterana e contou com a presença do prefeito José Fortunati e outras autoridades. Durante o evento, foi divulgada a programação elaborada especialmente para marcar os 500 anos da reforma luterana. As festividades se estendem até o dia 31 de outubro de 2017, data oficial da celebração. Um dos destaques é a instalação de uma praça com o nome de Martinho Luterro, na capital gaúcha. O que nós queremos nesses seis anos, nessa caminhada, é de fato procurar fazer com que a sociedade, o nosso país, tome conhecimento das bênçãos da reforma, tome conhecimento deste evento, se engaje nessa caminhada também e possamos assim, de fato, divulgar a palavra de Deus, divulgar os benefícios da reforma no sentido social, no sentido da educação, no sentido da música, mas acima de tudo, no sentido da espiritualidade voltada na Bíblia Sagrada. Na solenidade, foi lançado o selo comemorativo aos 500 anos e os participantes acompanharam a apresentação de um vídeo sobre a origem do luteranismo na Alemanha. Insatisfeito com a situação da igreja na época, o monge Martinho Lutero desenvolveu 95 teses que questionavam as atitudes dos líderes religiosos. O protesto provocou uma divisão na igreja católica e o surgimento de uma nova denominação cristã que segue presente na sociedade. Eu acredito que há vários aspectos que nós podemos abordar, onde a reforma luterana, ela trouxe uma contribuição muito, muito, muito importante em termos de civilização, de crescimento, de sociedade, de ser humano, ou seja, resgatar também o valor que a pessoa humana tem. Independente daquilo que a sociedade vai cobrando da gente, o ser humano, ele é muito precioso aos olhos de Deus. A gente fica por aqui, uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri